Uma coisa assim, não adianta dizer que eu estava ouvindo o Timar na vitrola, porque eu não vou comunicar para aquela criança. Entende? Então, às vezes, a alteração redacional não quer dizer necessariamente mentira. O problema é que às vezes a gente quer ser tão crente, tão crente, tão crente, que a gente vê o diabo onde ele não está. Entende? E a gente bota Deus onde Deus nunca se preocupou de entrar. E a gente bota a culpa no diabo se... Está dando para entender, gente? A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. E se é a palavra de Deus em linguagem humana, símbolos e signos que nós conseguimos interpretar vão fazer parte dessa palavra. E com o passar do tempo, o modo de interpretar a realidade também muda. Então, eu sempre percebi que a gente precisa ter tudo isso em mente. Porque senão a gente acaba, como é que eu posso dizer, fazendo coisas que não eram a intenção. Não era a intenção divina quando ele comunicou a palavra para a gente. Então, nós mudamos. A época muda. Os mesmos autores do passado talvez usassem palavras diferentes. Vocês mesmos que estão aqui, algumas palavras que vocês usaram dez anos atrás talvez não usassem hoje. No dia a dia, falando, a gente muda. É que nem você vê aquele crente tradicionalzão na igreja, usando tênis olímpicos. Ou seja, há trinta anos atrás aquele cara estaria de sapato, sete, cinco, dois, na boca braz. Mas ele está com tênis olímpicos. Continua sendo tradicionalzão, mas de tênis olímpicos. Ou seja, mudou. Ele não percebe, mas mudou. Entende? Ele quer andar... Ele não quer mais andar como corça ou dois. Amei que ele está com a gente quer dar uma zona. Está dando para entender? Então é importante a gente lembrar disso tudo. Heráclito de Éfson falava que não tem como se tomar banho, não tem como mergulhar no mesmo rio duas vezes, ou se banhar no mesmo rio duas vezes. E aí eu entendo o seguinte. Além de a gente não experimentar o mesmo rio duas vezes, nós também não vamos ser os mesmos na segunda vez. Por quê? Aquela água que me banhou uma vez, já foi. E quando eu entrar de novo, eu já entrei com a pele molhada. Eu já entrei conhecendo a temperatura da água. O primeiro mergulho, não. Eu entrei e senti aquele choque. No segundo eu já sei como é que a água está. Então, nós nunca somos os mesmos. Claro que vocês podem criticar a Rauces quando ele fala eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E a moto é lembrar, o pai do rock, gente, quem disse que o pai do rock é o diabo, não foi a Bíblia Forrão Seixas, tá? Aí nesse caso, em relação a essa situação, é importante lembrar que a gente está sempre mudando. Eu não sou o mesmo de 20 anos atrás. Pega o esboço do sermão que você pregou há 10 anos atrás e vê se você não mexeria em alguma coisa para pregá-lo de novo. Pega um texto que você escreveu e vê se você não ia mudar alguma coisa. Pega uma gíria que você falava, vê se você fala onde. Avestimento na igreja. Tá certo? Você nem tem 10 anos, passa um ano. Se você pregou um ano atrás, se você for olhar o mesmo texto, hoje tu vai mexer pra caramba. Podemos ir embora? Avestimento na igreja. Isso aqui cairia melhor. Sessão de sabato. Podemos ir embora? Podemos? Isso aí cair, cair. E é verdade. Podemos? Ah, então tá bom. Tchau. E aí